Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente o nosso modo história de Cavaleiro do Zodíaco, Alma do Soldado 2020 Isso mesmo rapaziada, lembrando que eu estou refazendo a maioria das séries antigas do canal Estou trazendo de volta em novos formatos 2020, totalmente atualizados Espero que gostem, vamos continuar o nosso modo história que está bem legal rapaziada Sem mais de longa, vamos que vamos Bastante like, bastante comentário, clica no gostei, se não é inscrito se inscreve, vamos lá Neste momento, Ceia deixa a casa de peixes para Shun, seguindo em direção a sala do grande mestre Mas cai sem saber, na armadilha da trilha de rosas de Afrodite Ceia inala o pó e encosta nos espinhos das rosas diabólicas reais Ao fazer isso, seus sentidos se enfraquecem E assim, ele desaba no meio do caminho Eu preciso chegar à sala do grande mestre Mas, não tenho, eu não tenho forças Ceia! Não Ele deve ter inalado o pólen das rosas diabólicas reais Vou garantir que chegue à sala do grande mestre Nem que seja necessário carregar você Ceia, eu não vou deixar que você morra aqui Tem alguém que está me ajudando E eu sei que isso já aconteceu antes É como se a minha irmã estivesse aqui Então acordou? Ceia! Essa voz é da Marie Poupe seu fôlego As rosas no caminho para a sala do grande mestre Elas são venenosas Por favor, pense apenas em chegar até a sala do grande mestre Marim! Marim! Eu tentei carregar você Mas, no fim das contas, acho que isso não vai acontecer Ceia! Não se preocupe comigo, apenas avance Ainda pode chegar a tempo Corra por mim! Vai! Mas como eu posso te abandonar assim? Não, eu não permitirei que você morra, Marim Marim Todos vocês arriscaram suas vidas Para garantir que eu chegasse até aqui Algumas rosas Não serão capazes de me deter Queime! Queime, Cosmo! Meteoro de Pegasus! Mandei as rosas para longe Com meu meteoro de Pegasus! Eu consegui! Mandei as rosas para longe Marim Estamos em frente à sala do grande mestre Deixe Marim comigo E continue em frente Depressa Não há tempo a perder China Obrigado Ceia! Ainda temos contas a acertar Depois que você vencer a batalha e voltar Eu prometo que vou pagá-la Então Então não vá morrer agora Aí sim, hein? Finalmente subimos aqui o A escadaria de rosas, né? E vamos para o último E vamos para o grande mestre agora, né? Pique, Shiryu, Yoga e Shun Ceia perdeu muitos amigos Mas ele finalmente chegou à sala do grande mestre O único que pode remover a flecha dourada de Atena É o grande mestre líder do santuário Resta muito pouco tempo Será que Ceia levará o grande mestre até Saori E salvará Atena a tempo? Ceia? Chegamos? Você é o grande mestre? Ceia Fez bem em chegar até aqui Vocês todos Vocês todos São cavaleiros da deusa Atena Fortes e corajosos Eu não tenho tempo a perder com isso Remova a flecha do peito de Atena Se for preciso Vou arrastar você até lá Desculpe Mas mesmo com meus poderes, Ceia Eu não posso tirar a flecha do corpo de Atena Não fale isso Você não vai sair dessa Escute, Ceia Dentro do templo de Atena Depois desta sala Há uma enorme estátua da deusa Desde os tempos mitológicos Há muito tempo Atena Levava um escudo na mão esquerda E na direita Carregava Nietzsche, a deusa da vitória Esses são os dois símbolos Do poder de Atena O escudo Da mão esquerda dela É que tem o poder De salvar a vida da deusa Atena Você Deve ir ao templo de Atena agora mesmo E lá Você erguerá o escudo Na direção da deusa Atena Faça isso E a flecha dourada No peito de Atena Vai sumir sem deixar rastro A personalidade má dele Já está possuindo ele Você está bem? Esqueça-se de mim E siga em frente Ceia Está bem Eu vou voltar Assim que tiver o escudo Vai dar ruim E já mudou o cabelo O cabelo do grande mestre Mudou de cor É como Se um deus Se transformasse em demônio Agora deu ruim Ele tem dupla personalidade A parte má dele Que está possuindo ele agora Então vamos para cima dele Vamos que vamos Qual é a sua verdadeira forma? Criança Você nunca vai entender Mano, é muito icônica Essa dublagem dele Dá a hora do saco Atena morrerá logo Quando morrer Nick Que a Ioros roubou Vai ser minha Com o escudo de Aegis e Nick Eu vou me superar seus Poseidon e Yades Para então me tornar O verdadeiro e único governante deste mundo Caramba, mano O maluco é pelão danado, velho Não fiz nada com ele ainda Nem toquei nele ainda Finalmente Para ter uma sequência nele aqui Porque está difícil, hein Meu Deus do céu Peguei de novo Boa, também não bem por enquanto Boa Mais um Boa Ai, não deu Acabou Acabou Peguei, peguei Ai, deu ruim Peguei ele Peguei Vamos emendar a sequência aqui Vamos para cima Boa, boa Boa A sequência deu certo Mais uma Boa E vamos encerrar ele E vamos tentar aqui Explodir nosso Cosmo E vamos tentar Ai, caramba Turbilhão de Pegasus Peguei Turbilhão E Pegasus Será só suficiente Para derrotar Boa Não posso perder Vou lutar por Atena Esse não é todo o poder Do meu Cosmo Boa, gente Foi bem agora Vamos bem Vamos ver agora O que vai dar É forte Forte demais Não consigo Eu não posso fazer nada Vou acabar com a sua vida desta vez Morra Ceia Morra Eu vou acabar com você Icky de Fênix Não Maldito Devia ter morrido Junto com Shaka Sinto te desapontar Mas Shaka e Mu Me trouxeram de volta De volta ao santuário Mais uma vez O Icky é meu personagem preferido Velho Da hora Ridículo O que um inútil Como você Pode fazer aqui Vou mandar vocês dois Para o inferno juntos Será que a gente vai lutar com ele Com o Icky contra ele Vamos sim Pelo jeito Boa, velho Vamos Icky Icky Irmão Lutem Vamos lá Peguei Ai, que me pegou Ai Boa Consegui Peguei ele Peguei Boa, boa Peguei Ah, não dá Peguei Explosão galáctica dele Peguei Errei o golpe E arriscaram E arriscaram a própria vida Por Atena Queime Cosmo Ah, velho Ele me pegou Na outra dimensão Mano Você Não Vai conseguir Matar Boa Ai, caramba Ele escapou Nossa Quase que eu pegava ele Velho Ai, deu ruim Então sinta essa Guarpe fantasma de fênix Fila da mãe, mano Como ele escapou Peguei E agora Ave fênix Boa Boa Conseguimos, velho Eles botaram a reação no finalzinho aí Mas nós Foi pra cima dele, mano Bichinho difícil Vamos lá Você já alcançou o seu limite Eu vou recompensar você Por lutar assim Preste bem atenção O golpe mais forte de gêmeos Explosão galáctica Veia Ele já foi Para o templo de Atena Não se depender de mim Não pegará o escudo de Atena Eu Estou quase chegando A estátua de Atena Mas Antes eu conseguia Ver a estátua Agora ela também está sumindo A chama do meu cosmo Está prestes a se apagar Mas Mesmo assim eu não posso Não Posso morrer ainda Preciso virar o escudo de Aestes Em direção a Saori Seiya 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 Você é a única Esperança De toda A humanidade Seiya Seiya Pegue o cosmo Que ainda me resta Seiya Receba a minha vida Antes que ela suma Leve o que eu ainda Tenho de vida Eu vou te dar Todo o cosmo que tenho Seiya Seiya O que? Pegasus? Outra vez? E agora O que é isso? Que cosmo é esse Manando através do Seiya? Pegasus? Espere Não é apenas o Pegasus Há uma quantidade Infinita de cosmo Atrás do Seiya Eu estou Estou ouvindo Estou ouvindo meus amigos Também ouço A voz de Atena As vozes deles Ecoam pelo meu cosmo Isso Me dá coragem E força Saga Este é o seu fim É hora de acabar Com o mal Boa Agora vamos para o terceiro Round dessa luta Né mano? Rapaz Está complicado Agora ele aumentou em 30% O ataque dele E o medidor dele Está cheio também Vamos que vamos para a treta Agora é a treta final Derrotarei você Para sempre Lutem Boa Peguei ele Peguei Peguei na sequência Peguei Peguei Estamos subindo cada vez mais Pelo jeito Olha lá Comenta de Pegasus Errei Ah mano ele escapou Velho Peguei Boa Boa Errei Doeu 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 Boa Arregaceiro Ai caramba Agora Defende Boa Vamos encher aqui o nosso Boa Vamos tentar soltar o nosso especial nele Velho Ah mano você está de brincadeira Ele escapou de novo do meu especial Pelo amor de deus Agora só de raiva Vai apanhar Queime Queime cosmo Ai Queimava né Nossa ele vai me Calma ai Eu estou tentando carregar aqui Para poder soltar o especial nele Velho Não quero matar ele aqui Olha ele quebrou minha defesa Se ele me matar Eu vou ficar bravo Mano você está de brincadeira Velho Caramba mano Então vamos aqui reviver Ceia Levante Levante Ceia Levante Vamos aqui ó Arregaçar o botão aqui Para poder A gente conseguir mano Caramba mano Eu fiquei enrolando Para poder tentar Derrotar ele com o especial Acabei rodando Mas agora vai Ele já vai com o especial Para cima Boa Vamos cada vez subindo mais Pelo jeito aqui ó Estamos subindo Meteoro De Pegasus Peguei Boa Queime Cosmo Agora vai Não é possível Boa Era assim que eu queria Derrotar ele Rapaziada Eu venci Esse é meu verdadeiro poder Boa Finalmente Derrotei saga de gêmeos Derrotei a fonte De todo esse mal Se eu conseguir Levantar o escudo Da estátua Vou salvar a Saori Vou conseguir salvar A vida de Atena Você Não toque Nesse escudo Atena Me dê seu escudo Da justiça Posso salvá-la Saori Eu posso salvar Atena Boa Eu acho que deu certo Atena Há tão poucos agora Tão poucos de nós Cavaleiros de ouro Mas nós Reconhecemos você Como a deusa Atena Desde o mestre ancião Até os soldados Do santuário Lutaremos ao seu lado Para proteger a paz E a justiça Nesta terra Meus cavaleiros Agora É a minha vez De salvá-los Agora vamos Ao topo do santuário Eu Ele vou estar normal Saga Vejo que é você De novo Atena Certamente Você notou Saga Como o golpe Do Seiya Foi um ataque Poderoso Contra o cosmo Maligno Que controlava Sua mente Sim É verdade Eu devo ser grato A ele Ele me deu a chance De implorar Por seu perdão Em meus momentos Finais 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 O Elisialto Se sacrificou-se Saga Atena Eu realmente Não esperava ser perdoado Por tudo isso Mas Tudo que eu posso fazer Para me redimir Dos meus pecados Se o Saga Pudesse ser perdoado Queria viver Pela Pela justiça Saga O coração de Saga Está repleto De traços Bons e ruins Entretanto No final Seu lado bom Acabou superando Seu lado ruim Mas que adianta Ele morreu? Shiryu Yoga Shun Iki E Seiya também Fiz vocês passarem Por tanta dor Esse tempo todo Por favor Me perdoem Mas Graças a vocês O santuário E a terra Recuperaram a paz Por enquanto Aí sim Rapaziada E finalmente Encerramos A Saga Do Santuário Lembrando Que ainda temos A Saga De Asgard Depois de Poseidon E depois de Hades Ainda rapaziada Então bastante like Bastante comentário Comentem se vocês gostaram Se não é inscrito Se inscreve Então vou encerrando Por aqui rapaziada Lembrando que eu vou Tentar refazer A maioria das séries Antiga Muito obrigado Por tudo Valeu Tamo junto Falou é nóis Fui